O Bastinho, ó, só mudou o estilo, mas tá na voz do Vaqueiro e é sucesso, e o povo canta. Ali sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela, seu guarda seria meu amigo, me guarda e me prenda e passa tudo comigo. Mas não me deixe, igual sem ela. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente. Que dormiu na praça, pensando nela, seu guarda seria meu amigo, me bate e me prenda e passa tudo comigo. Mas não me deixe, fica sem ela. Seu guarda seria meu amigo, me bate e me prenda e passa tudo comigo. Mas não me deixe, fica sem ela.